olá meus amigos seja bem-vindo aqui no meu canal meus amigos e minhas amigas seja bem-vindo aqui no meu canal seja bem-vindo aqui na minha casa é meus amores é eu vou eu vou fazer um docinho de mamão verde aquele de costurar e eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz como é que eu faço como é que eu deixei de fazer como é que sempre eu faço e fica uma delícia uma delícia então eu gostaria que primeiramente vocês tiverem gostando do meu canal me dê um like de um joinha e também uma coisa muito legal se você se inscrevesse no meu canal e compartilhar sem as minhas receitas das suas redes sociais no whatsapp em tudo que você puder se vocês puderem me ajudar certo bom antes de eu mostrar como é que eu fiz como é que eu faço com o meu mamão eu quero falar para vocês não se aglomere pessoal procurem usar máscara ficar longe porque tá muito perigoso se cuidem por favor se cuidem tá bom então bora fazer aqui vamos lá e olha eu sei se estou usando esse cortador que mais pode ser qualquer um tá que esse plástico olha então é o seguinte eu já enrolei um trabalho a gente pega se você achar difícil enrolar ele é assim verde que que você faz você coloca porque você você cortar fatiar tudo você coloca em uma água quente olha levantou fervura você tira porque aí é mais fácil de você enrolar mas é não é difícil de enrolar não de costurar aí você vai pegar uma linha vai dar um mol aqui gente isso aqui isso aqui para a pandemia é espetacular porque você vai ficar calminha você senta ali ó manda a brasa nos rolinhos olha olha é tão facinho gente olha e na pandemia a gente não pode sair mesmo né então o que que a gente faz a gente faz a gente faz docinho de mamão doce de abóbora olha ele vai ficando assim tá mas eu enrolo tudo mesmo os pequenininhos que ficar estreito assim ó eu dobro faço isso quando ficar bem estreitinho não joga fora não tá aí enrola aqui ó certo certo pessoal não tem segredo agora nós vamos fazer a nossa a nossa calda e vamos cozinhar mas antes de tudo eu queria dizer para vocês que aqui no canal nós temos bastante bastante compota bastante geleia e é muito muito fácil de fazer então pessoal vamos embora bora fazer esses pedaços que sobraram e daqui eu vou tirar mais lâmina mas os que sobraram eu vou cortar quadradinho e vou fazer mamão em calda certo então vamos direto para a calda hein pessoal nós vamos fazer uma calda nós vamos cozinhar bem aqui um litro de água mais um litro de água são dois litros de água se eu perceber se eu perceber que os mamão estão estão duro eu coloco mais água cravinho casquinha de limão e açúcar para começar meio quilo de açúcar tá se eu ver que a calda não está legal eu coloco mais açúcar vou experimentar tudo certinho vamos colocar suco de limão eu estou usando limão siciliano da minha do meu quintal hein gente olha só vou mexer cravo limão suco de limão agora nós vamos ferver isso aqui a hora que fazer uma calda começar a ferver não calda não calda grossa porque nós temos lembra que nós temos que cozinhar isso aqui se você vê que seu mamão está duro e a calda secou você pode pôr mais um pouco de água tá e aí você vai ajeitando no fogão ok então primeiramente ferver e daqui a pouco eu venho mostrar para vocês como é que tá indo e olha pessoal o nosso docinho está pronto eu tirei é eu tirei toda a linha tá que vai ser meio complicado e aqui não vai passar em funil e aí eu já coloquei um papelzinho aqui limpinho tudo certinho porque fica aí cai no papel certo tem que arrumar um eu usei três mamão tá Não esqueçam que a calda... Ah, outra coisa, os vidros estão quentes. Agora vamos pôr, eu vou fazer um vidro que é para vocês olharem, porque senão vai ficar a tarde inteira aqui fazendo. Depois eu vou colocar num prato para vocês... Aí vocês dão uma olhadinha, se não tem ar, tá? Olha, aqui tem ar, aí você faz assim, desce para baixo, ele sobe. Muito quente, viu pessoal, muito quente. Vou deixar aberto aqui um pouquinho, que eu vou ter que... Vou ter que colocar mais... Deixa eu colocar aqui... A calda ficou muito legal. Casquinha de limão... A casquinha de limão tem que ser sem... Sem aquela parte branca, tá? O pessoal está conversando lá fora. Olha, pessoal, aqui agora é o seguinte... Eu quero que vocês... Deixa eu acender a luz aqui... Vai ficar melhor, né? Olha, melhorou, né? Olha... Olha que lindo. Aqui agora nós vamos... Tampar esse vidro. Esse vidro aqui não tem ar. Esse aqui não tem. Então a gente vai tampar esse vidro. Primeiro nós vamos secar aqui, ó. Lembrando, pessoal, que ele vai para o fogo novamente, tá? Vamos ferver de 15 a 20 minutos. Para pegar vácuo. Aí a gente faz isso aqui, ó. Certo? Agora nós vamos colocar aqui também. Certo, pessoal? Vamos lá. 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 Aqui, agora a gente faz isso aqui, tira o ar. Ó, esse aqui tá com ar, nós vamos ter que pegar uma faca e colocarmos... Vou pegar uma faca, esse aqui também. O que é muito difícil, o que é muito difícil, gente, é tirar o... Eu acho que a chatice aqui é tirar ar, mas com uma faquinha, vocês conseguem, tá? Ó. Vocês acreditam que tem ainda? Aqui, agora a gente vai fazer secar aqui. E o vidro está quente, cuidado, ó. Bem fechado, tá? Aí a gente deixa assim. Esse aqui que está com ar, nós temos que também fazer isso aqui com a faca, ó. Vocês viram que não foi fácil, esse aqui não saiu. Ó, ele sobe, à medida que você faz isso aqui, ó, ele sobe. Certinho, pessoal? Bom, eu vou pôr um pouquinho num pratinho pra vocês olharem, tá? Ó, bem fechado. E agora eu vou colocar num pratinho pra vocês olharem. Como é que ele ficou? Olha. Olha. Ó. Fica enroladinho, ó. Ele não... Olha. Ele não... Ele não saiu, ó. Olha. Tá? Olha. Tá aqui, pessoal, a nossa dica de hoje. O nosso mamãozinho enroladinho, costuradinho. E eu queria dizer pra vocês, pra vocês ficarem aqui no meu canal, pra compartilharem as minhas receitas. E eu agradeço muito, muito, muito de vocês estarem comigo, tá? Pessoal, um grande beijo. Ah, não se esqueçam, hein, pessoal. É... Ferver bem a calda, depois colocar. E se você ver que diminuiu a água, você coloca mais um pouquinho de água pra ficar com caldinho. Tá ok? Um grande beijo. Fiquem com Deus.